Antena Zero. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira. Boa tarde, ouvintes da Antena Zero. Mais um programa chegando aqui pra vocês. Estamos no nosso terceiro episódio. Até agora sem censura, sem ser preso. Então estamos sobrevivendo aí nesta grande mídia. Hoje nós vamos trazer um assunto que quando vocês estiverem ouvindo já vai estar um pouco menos em tona. Então melhor ainda. Que é futebol feminino. E hoje eu estou trazendo aqui uma convidada muito especial. Ela é jornalista. Que é a Juliana Arregui. Muito obrigado, viu Ju, pela presença. Imagina, Jonathan. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui vendo uma vista maravilhosa. Eu sei que o ouvinte não vê a vista. Isso é verdade. A gente está no 17º andar de um prédio comercial em São Paulo. E pra mim tem problema com a altura. É aterrorizante. Mas os convidados costumam gostar bastante, de fato. Hoje nós vamos falar aqui de futebol feminino. E eu queria começar conversando com você, Ju. Que é uma pessoa do meio jornalístico. E no jornalismo a gente lida muito também com história. A gente sempre, às vezes, acaba olhando pro passado pra entender um pouco do presente. E o futebol feminino, ele tem um início muito, se a gente pode dizer, das classes mais de baixo, né? Eu tava lendo um livro, eu não sei se você chegou a ler, da Eluísa Bruns, que é futebol, carnaval e capoeira. Isso. E ela falou uma coisa muito interessante sobre como o futebol masculino, ele era um esporte de elite, no começo da sua prática no Brasil. Então, e que o papel das mulheres era basicamente se vestir, se arrumar, pra ir lá fazer o seu papel de torcedora. E que as mulheres que praticavam já eram totalmente opostas. Eram das classes mais baixas que existiam. E elas eram chamadas de, aspas pra autora, grosseiras, sem classes e mal cheirosas. Mas, como é esse início do futebol feminino, como você vê, você faz um preâmbulo disso, chegando até a ser atração de circo, né? Bom, Jonathan, esse livro é muito legal. É uma pesquisa, né, da Eluísa na época da Unicamp. E eu até recomendo bastante pra quem quiser entender um pouco mais sobre a história do futebol feminino. O que eu acho legal de ver é como, primeiro, como o futebol chegou aqui para os homens, né? Então, era um esporte de elite e ele começou a ser introduzido na classe média ou até entre os operários, porque os donos das fábricas queriam jogar bola e não tinha gente suficiente pra completar time, né? Afinal de contas, 11 pra cada lado. E esses operários, eles começaram a introduzir esse esporte na periferia. Então, enquanto as senhoras de classe, de sociedade, não podiam jogar, ficavam mais no papel de torcedoras, as mulheres da periferia se apropriaram do esporte e, inclusive, até ganhavam essa alcunha de mulher macho, né? Pelo que você citou. E o que eu acho mais interessante também dessa história é que ela é muito parecida na Europa, não só no Brasil. E aí eu queria só abrir um parênteses pra um contexto que eu acho que pouca gente sabe, mas na Europa o futebol se popularizou muito também nas fábricas. E durante a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram pras trincheiras pra poder lutar, as mulheres ocuparam o lugar das fábricas e também a parte recreativa, que era o futebol. Ou seja, é tudo muito... Na Inglaterra, né? Não só na Inglaterra, na França também, na Alemanha. Então é um fenômeno mesmo mundial. E aí a parte chata é que as pessoas começaram a se incomodar muito com as mulheres jogando, porque é um esporte de contato físico e isso começou a ser muito mal visto pelo... Porque, enfim, achavam que as mulheres não tinham um corpo compatível pro futebol. E isso aqui no Brasil, especificamente, nos rendeu uma proibição por lei. Não só no Brasil. Na Inglaterra também teve, na França também teve. Mas o nosso caso especificamente foi em 1941, foi um decreto do Getúlio Vargas. Você vê... A gente pode dizer, então, em 1941, que era o artigo 54, né? Que fala que as mulheres... Era proibido... Desportos incompatíveis. Eu gosto desse termo, né? Desportos incompatíveis com as condições de suas naturezas, né? O que é engraçado você falar disso, né? Ou não é engraçado, mas... Que existe também um discurso nesse início de controle dos corpos dentro do futebol. Pra classes mais altas, uma relação de... Enfim, você tem que ir lá, torcer e ser bonita pra, enfim, incentivar o atleta pra quem você tá torcendo. E já no caso das mulheres de classe baixa, das periferias, ou até da classe trabalhadora ou operária, como você mesmo citou, era uma questão total de dominação do corpo, né? Inclusive, acho que a proibição... É, o domínio de um espaço que era tido, então, como masculino. Eu acho que a questão da proibição, ela entrou muito quando as mulheres das classes mais altas começaram a aderir ao futebol. Então, o futebol começou a se popularizar também nos clubes, que eram onde praticavam os esportes. No Rio de Janeiro, por exemplo, nas praias, né? Onde as pessoas tinham também essa coisa do esporte. E as mulheres praticando nesses espaços, isso chegando nas classes mais altas, foi o que começou a acionar uma elite. E até tem uma carta famosa, escrita ao Getúlio Vargas, de um cidadão falando que estava achando um absurdo, as mulheres jogaram em bola. E durante esse período da proibição, até lembrando a sua pergunta, as mulheres, elas não podiam jogar futebol, porque era incompatível, mas era uma atração de circo. Então, você tinha esse esporte praticado por vedetes, por circenses, porque era uma coisa mais do entretenimento, era aquela coisa do desfile do corpo feminino mesmo, né? A mulher ser exibida ou como uma aberração, então, seria, sei lá, quase que equivalente a uma mulher barbada, né? A mulher que joga futebol, ou mesmo, ai, nossa, a mulher com esse corpão aqui, mostrando todo o seu talento. Então, era uma coisa muito de exposição. E, até hoje, você tem essa discussão dentro do futebol também. A gente está em 2019, e tem gente, inclusive dirigentes, que cobram por uniformes, que fiquem mais bonitos no corpo das atletas, como se as atletas estivessem interessadas em ficarem bonitas em campo e não em jogarem bem, né? Aquela fatídica capa da revista Placar, né? Mostrando algumas jogadoras de costa, né? Com a bunda mais exposta, com um uniforme super sensual. Né? Elas batem um bolão. Elas batem um bolão. É, a gente vai falar mais desse assunto, mas é que essa capa agora veio à mente, é uma coisa mais em fez. Eu pesquisei na revista Placar um tempo, para uma pesquisa, e eu lembro de ter encontrado esse material, e isso foi em 90 e alguma coisa, assim, não foi? Em 1925, sabe? E isso foi bizarríssimo. Agora, esse período que se manteve proibido o futebol no Brasil, isso foi de 41 a 79. Houve um período de prática ilegal do futebol feminino, não como atração de circo, mas alguns clubes começaram talvez a dar espaço. Pelo menos em 58, houve um registro do Araguari, né? Isso, ali no Triângulo Mineiro. Esse time do Araguari, eu acho a história muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Tereza Cristina, que era filha do Neymontes, um dos caras que criou esse time do Araguari. E a história deles é o seguinte, eles precisavam fazer uma arrecadação beneficente na cidade, e ele decidiu, então, fazer time de futebol feminino. E eram garotas, 15, 16, 17 anos, eram meninas mesmo, e ele treinou elas. E não foi um negócio de exibição, assim, ele realmente treinou, ensinou fundamento para as garotas, e acabou virando uma atração. Então, elas viajaram muito para Belo Horizonte, para Goiânia, até para Bahia. Para muitas, foi a primeira vez que saíram de Araguari, que andaram de avião, porque também eram mulheres um pouco periféricas na área. E... O time fez muito sucesso, né? É, foi um time que na época, assim, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, estourou. Em BH, inclusive, eles fizeram um clássico, distribuíram camisas do América e do Atlético Mineiro para jogadoras, e elas fizeram um clássico meio América e Atlético, e eram as jogadoras do Araguari. E isso é muito legal, porque o Neymontes tinha uma preocupação de cuidar muito das atletas, cuidar da imagem delas, não fazer delas é algo, uma aberração, algo diferente. E o problema é que isso chegou na CBD, que antes da CBF existir, era quem regulava todos os esportes no Brasil, ainda não existia uma confederação só do futebol, e mandaram um recadinho para o Neymontes, avisando, olha, isso é proibido, pode dar prisão, vamos parar com isso. Para a prisão religiosa, né? É, elas... Tem histórias, inclusive, delas chegarem às cidades e tentarem apedrejar o ônibus delas, porque eram mulheres jogando futebol. Então, é uma história bem complicada, e elas estavam negociando um amistoso no México, olha que legal. Nossa. Elas estavam negociando um amistoso no México, e isso foi barrado pela CBD. Então, é uma história muito triste, e o Neymontes, ele nunca mais falou sobre esse time feminino. A Tereza Cristina, filha dele, descobriu a história desse time quando ele ficou doente, ali nos anos 90, e começou a falar. E aí, ela achou, na casa do pai, esse arquivo, e ela decidiu, então, tratar da memória desse time, buscar as jogadoras, tentar reunir essas atletas, e recontar essa história. Então, eu acho muito legal, porque é uma história que ficou muitos anos sem ser conhecida, ou esquecida, e que foi enterrada até pelo próprio dono por medo, ou por receio, ou até por desgosto mesmo, de ter feito um trabalho super legal e de não ter ido pra frente. Então, quando falam desse time da Araguaria, eu fico muito empolgada de falar sobre ele, porque, pra mim, é um dos exemplos, assim, de como o esporte, ele não só vai além das fronteiras, né, de ter sido uma oportunidade única na vida dessas meninas, mas também de ter sido um desafio pra elas, né, em frente ao meio de uma proibição, conseguir jogar, conseguir manter um alto nível, e só hoje, assim, muitos anos depois poderem ser celebradas. Sim, é. E você vê muito a contramão disso, do espelho que é a própria sociedade pensando no final dos anos 50 com o meio dos 60, porque, no mesmo ano em que a seleção masculina tá ganhando a primeira Copa do Mundo, a tão sonhada a Copa do Mundo, que era a Jules Remy ainda, a seleção, aliás, não existia a seleção feminina, mas o futebol feminino tinha que basicamente atuar com um time nas escondidas, assim, e disputando seus amistosos e sofrendo uma pressão terrível pra ser terminada. Eu tava vendo alguns relatos de que na própria cidade de Araguari que as senhorinhas religiosas faziam muita pressão, o prefeito tinha que parar com aquilo, porque era um absurdo e tal, e quando o time finalmente acabou, a gente tem a ascensão do regime militar, basicamente é nulo, né, uma atividade profissional feminina, não tem que ser escondida. É, porque o regime militar também, eles pegaram essa lei de 41 e eles deram nome aos bois, porque bem ou mal, esse decreto do Getúlio Vargas, ele falava de esportos incompatíveis com o corpo feminino, tudo bem, se a gente quiser ser meio malandro, é uma interpretação em aberto, mas aí a ditadura pegou e colocou, então não era só o futebol feminino, eles colocaram também o rugby, lutas, enfim, colocaram várias coisas e tanto que eu até coloco muito assim de conversar com pessoas idosas, conversar com a minha avó, por exemplo, o esporte que ela praticava na juventude dela era o vôlei, a natação, a ginástica, que são esportes que até hoje a gente vê um desenvolvimento muito maior de mulheres nessas áreas, por isso, né, não são esportes de contato físico, enquanto isso, o futebol ficou proibido mesmo num adendo que eles fizeram desse decreto. Agora, quando em 79 acaba-se, cai a proibição, tem outro problema, cai a proibição, mas não existe nenhum tipo de regulamentação do futebol feminino, então a prática ainda é razoavelmente comprometida, né, como é essa volta, essa volta prática, eu tenho uma memória de ter visto em arquivos aquela partida de 82, antes do Corinthians e São Paulo, que fizeram um jogo entre uma seleção de São Paulo e a seleção do Rio de Janeiro no Morambi e quase não teve o jogo porque, enfim, muita gente tava protestando. Tiveram que fazer um abaixo-assinado pra esse jogo sair, esse das duas seleções. E teve, parece que o jogo foi dado em dois tempos de 20 minutos pra não ter cara de jogo oficial, né? Essa volta foi muito complicada mesmo porque algumas jogadoras já estavam desafiando a ditadura nesse finzinho ali dos anos 70, já tentando jogar bola e foi mesmo, eu acho que foi um movimento muito de fora pra dentro porque as proibições começaram a cair na Europa então, isso começou a pegar muito na UEFA, na FIFA e aí a própria CBF também pela relação, né, com a FIFA, toda essa questão do João Avelange, né, ser o presidente da FIFA e, enfim, ser o grande nome do Brasil nessa parte política do esporte e ia pegar meio mal o Brasil continuar com uma proibição do futebol feminino. mas não tinha essa regulamentação inclusive o Marim, na época que ele ainda era presidente da Federação Paulista ele falava que ele não ia profissionalizar o futebol feminino então as atletas elas começaram a formar os clubes então você tem uma onda de clubes que foram criados assim, falando especificamente dos clubes de São Paulo de onde a gente fala Guarani, 15 de Piracicaba Isis Pop tinha um da Polícia Militar se não me engano tinham vários clubes que começaram a abrir mesmo as portas pro futebol feminino e essas jogadoras elas também brigavam muito pra estar em campo É dessa época do Rio de Janeiro que tem o radar? Sim, eu vou chegar no radar Ah, tá Mas tinha o Saad também então você começa a ter esses campeonatos mas são campeonatos muito estaduais é uma coisa muito local ainda e com jogadoras brigando muito então uma das jogadoras que eu acho que vale muito destacar dessa época é a Rose do Rio ela brigou muito pela história do futebol feminino e brigava muito até pra ter esse registro profissional porque não adiantava só jogar bola, né agora era tentar criar um campeonato regulamentado e se você for ver assim, pegar essas competições antigas tinha concurso de musa nelas, entendeu tipo, a melhor a jogadora mais bonita do Paulistão poxa, né não dá, gente assim e convenhamos e falando do Rio especificamente esse time do Radar que despontou nos anos 80 e que também tem uma história que se mescla muito com a história da seleção feminina porque o criador do Radar ele era um cara que ele resolveu bancar mesmo a história do futebol feminino então era também uma coisa ligada a um clube na zona sul do Rio de Janeiro uma coisa que poderia ser muito de elite teve algumas das melhores jogadoras do país e antes mesmo da gente ter uma seleção feminina de futebol o Radar já estava representando o Brasil em partidas no exterior e aí uma pequena curiosidade para quem se interessa em 82 a gente lembra muito da Copa da Espanha né sim então nossa aquela seleção de 82 que pena que não foi para frente uma eliminação que todo mundo lamenta e tudo mais em 82 as meninas do Radar estavam fazendo uma turnê pela Europa e uma turnê vitoriosíssima assim invictas e ninguém se lembra se você for perguntar para jornalistas que estavam cobrindo a Copa da Espanha eles não se lembram de ficar sabendo que o Radar estava na Mesmísima Europa passando inclusive pela Espanha e Portugal em 82 o time do Radar de 82 que foi base daquele primeiro projeto de seleção né depois mas eu não sabia e elas jogaram contra clubes contra clubes da elite europeia mesmo elas jogaram representando o Brasil como representantes do Brasil então contra outros países isso é o que é legal assim não eram clubes especificamente eram seleções mesmo e a gente não tinha uma seleção então pegaram assim ah vamos pegar um time bom aí e vamos deixar ele jogar na Europa e foi assim que o Radar chegou lá e o Radar constituiu a base da seleção em 88 no torneio experimental que a FIFA decidiu antes de antes de abrir a mão né para fazer uma Copa do Mundo não vamos ver se isso funciona fizeram um torneio experimental da China foi sucesso sucesso de público as pessoas se engajaram e tem toda uma questão política também a China está querendo começar a lidar mais com eventos esportivos então tem toda uma parte de negociação e a própria FIFA começou a ver no futebol feminino uma possibilidade de conseguir votos de federações que não tinham questões no masculino é um período de fim de Guerra Fria também que muitos países alinhados ao ideário comunista também estavam querendo demonstrar um pouco mais de abertura exato e a China entra muito nesse contexto e as jogadoras do Radar é que foram basicamente as atletas do Brasil nesse torneio e aí em 91 quando a gente tem a primeira Copa do Mundo de verdade com uma seleção convocada eram muitas atletas do Radar até porque quem foi chamado para ser coordenador dessa equipe do feminino foi o Eurico Lira que era justamente o dono do Radar Bom, Juliana a gente estava falando um pouco aqui sobre essa parte histórica antes do Mundial de 91 tem uma questão que eu acho muito importante a gente tratar porque como é notório que o universo do futebol ele é caracterizado por ser desde o começo um espaço eminentemente masculino e o futebol não sendo só um espaço esportivo mas sendo também um espaço sociocultural os valores que são embutidos nele acabam sendo tendo o seu objetivo no limite para fazer a manutenção de uma certa ordem e muitas das vezes essa certa ordem é a dominação masculina a lógica é essa e a entrada das mulheres no futebol acaba por subverter essa ordem essa lógica que por muitos foi defendida no futebol por algum tempo a respeito disso você enxerga como você enxerga o patriarcado dentro do futebol ainda como um agente que luta contra a ascensão do futebol feminino eu acho que desde que o futebol foi regulamentado as mulheres brigam muito para se fazerem ser ouvidas então pegando um exemplo os primeiros times que surgiram e isso era muito comum no Rio de Janeiro você tinha um time de exibição e o time que jogava mesmo em campo e esse time de exibição geralmente era mais um time composto por modelos que apareciam para fazer as fotos e fazer a divulgação do time e você tinha a equipe de campo que de fato eram as jogadoras então isso já mostra isso nos anos 90 isso 80, 90 então já mostra muito como foi difícil para as atletas só elas se bastarem em campo você não ter que ter uma uma pessoa bonitona tudo mais para promover e eu acho que hoje isso é muito forte se a gente for ver quem está nas cadeias de comando pegando um exemplo muito claro a gente falando da seleção feminina mesmo agora na Copa do Mundo quem está no banco de reservas é um técnico homem que veio do futebol masculino ainda que ele tenha já uma experiência com futebol feminino porque ele treinou seleção na Copa passada treinou seleção na Olimpíada mas a gente pegando o nome do Vadão por exemplo foi um cara que chegou no futebol feminino sem nenhuma experiência na área e claro isso aconteceu com todos os técnicos que passaram na seleção e inclusive técnicos com nome reverenciado como René Simões sabe o que é interessante de você falar isso porque eu no mestrado eu estudei questões coloniais no futebol africano e tem uma coisa em comum no futebol feminino com o futebol africano que é o seguinte no futebol africano geralmente técnicos europeus treinam as seleções africanas mas com uma característica particular são técnicos que nunca conquistaram nada na Europa são técnicos que não obtiveram sucesso não atingiram certa relevância e conseguem disputar Copas do Mundo porque vão dirigir seleções africanas o Vadão é um caso por exemplo de um técnico que hoje no futebol masculino já não teria espaço porque ele já é considerado atrasado obsoleto digamos se ele sai da seleção feminina eu não consigo ver hoje ele tendo espaço em algum clube de elite no futebol masculino e sabe parece que a seleção feminina virou aquele lugar do tipo olha bom eu tenho um lugar para ir já que a elite não me quer eu tenho ali um lugar que ainda posso disputar Copa do Mundo e de fato os homens ainda controlam também não e não só falando do Vadão assim como eu acabei de falar dessa coisa de treinador mas assim quem são os auxiliares quantas mulheres a gente tem eu acho que de mulher hoje que a gente tem na comissão técnica do Brasil só a Bia Vaz e você pega um coordenador de futebol feminino o Marco Aurélio Cunha mesmo o Marco Aurélio é um cara muito ligado ao São Paulo então os São Paulinos conhecem ele muito bem é um cara até querido dentro do clube porque tem muita história mas o Marco Aurélio Cunha não tinha também nenhuma experiência com futebol feminino para virar coordenador de futebol feminino da CBF então também é mais uma daquelas perguntas de por que essa pessoa especificamente foi escolhida para esse cargo e não estou aqui questionando competência da pessoa ou não mas estou falando questão de experiência mesmo de currículo o Marco Aurélio nunca foi necessariamente um defensor do futebol feminino no São Paulo então por que ele especificamente foi assumir na CBF e aí você tem as outras tomadas de decisões então a gente tem duas semanas que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e até agora nenhuma definição sobre técnico se o Vadão vai continuar ou não na altura do futebol masculino o técnico provavelmente já teria sido demitido já teria sido no vestiário provavelmente ou entregado o cargo logo depois da partida mas isso é preocupante porque quem são as pessoas que definem quem será o próximo técnico são homens são homens sem nenhuma expertise no futebol feminino e eu falo assim até poderiam ser homens mas que tivessem passado pelo futebol feminino entendeu não estou nem só não estou colocando apenas uma questão de gênero aqui mas estou colocando uma questão de experiência na área hoje eu não estou falando da época que o René Simões assumiu e ele fez um trabalho legal nas Olimpíadas mas estou falando de uma época recente hoje que a gente já tem pessoas com formações específicas ocupando espaços de relevância Aline Pelegrino na Federação Paulista de Futebol tem feito um trabalho super interessante com base a gente tem técnicos formados no futebol então para não falar só da Emily Lima por exemplo que ficou 10 meses na seleção mas a gente tem o Arthur Elias a gente tem o Jonas Urias que foi técnico do esporte que inclusive está sem emprego Alô CBF o Jonas está desempregado é um ótimo técnico inclusive a gente tem muitos nomes a própria Emily está fazendo um ótimo trabalho no Santos sim todos estão fazendo ótimos trabalhos e o Jonas especificamente desde que tiraram ele do esporte ele está por aí então assim aproveita que o cara está no mercado e vamos agregá-lo mas a gente tem bons nomes formados a gente tem muitas jogadoras que estão trabalhando nessa parte de gestão que estão começando a estudar muito isso então por que não aproveitar que essas pessoas já estão capacitadas para assumir esses cargos e colocá-las para fazer um bom trabalho então eu acho que essa questão do machismo ainda é muito visível no futebol feminino por isso as tomadas de decisões passam por quem não está na modalidade e é incrível porque eu fui fazer um trabalho de pesquisa e além de ver que por exemplo na Copa de 95 as jogadoras usaram o que sobrou dos uniformes da Copa de 94 masculina e daí tem até um comentário da Ceci falando que ela sentia uma inveja quando vê as jogadoras das outras seleções usarem um uniforme que era confortável a Roseli brinca eu tenho a camisa do Romário até hoje a camisa do Romário e aí eu fui dar uma olhada sobre a produção de telejornais o que foi falado sobre o futebol feminino eu fui dar um pesquisar nos arquivos da Record e vi algumas reportagens que na sua maioria eram reportagens eu separei duas aqui só para você dar uma comentada foram feitas pela Milene Ceribelli que elas uma chamava A Beleza da Maurine que deixa muito homem de boca aberta e essa de 2011 e uma de 2016 que dizia o seguinte jogadoras da seleção de futebol não descuidam da aparência e majoritariamente o que a Ceribelli falava e as outras matérias sempre falavam era como a beleza dessas dessas jogadoras e como elas ainda tinham essa preocupação em se cuidar aspas deixavam homens de boca aberta parece que é sempre uma coisa que tem que ser feita para o público final masculino é aquela coisa mercadológica talvez se a gente fizer isso consegue fazer com que o homem compre mais o futebol feminino é até a maneira como as pessoas enxergam o futebol sendo um esporte muito de homem então é muito comum inclusive entre mulheres que gostam de futebol a piadinha já perguntaram para você se você sabe a regra do impedimento ou você sabe a escalação do seu time de 1900 e bolinha entendeu as pessoas acham que você tem que ter decorado uma wikipedia ou uma enciclopédia e minha resposta de praxe é compre um guia dos curiosos a gente não é obrigada a ficar aqui a gente até sabe mas a gente não é obrigada a ficar repassando dados se você quer muito saber você é que se informe a internet está aí para isso e aí o problema é justamente esse você já enxergar o futebol como um esporte masculino então você ter o público como homens e aí você ver que o futebol feminino está desafiando estão começando o que vai tornar o futebol feminino atrativo as pessoas não entendem que é o investimento no futebol feminino para que as atletas promovam um jogo de alto nível como a gente está vendo nessa copa agora até um parênteses eu tenho visto muita gente elogiando os jogos da copa falando que não imaginava que o futebol feminino fosse tão bom gente preferindo assistir a copa do mundo do que a copa américa né então e aí as pessoas ficam curiosas de nossa como que o futebol feminino pode ser tão bom assim a gente não sabia disso e aí você prefere não investir nisso para poder fazer com que o jogo seja um jogo comercializado a partir da beleza das jogadoras né então essa pergunta que você fez esse comentário eu acho que pega muito exatamente por isso quem está tomando essas decisões são homens não são mulheres não são pessoas que estão preocupadas em desenvolver a modalidade ou não são pessoas preocupadas na melhor forma de vender a modalidade são pessoas preocupadas em talvez não preocupadas inclusive mas é gente que tem muito mais na cabeça de como fazer com que as pessoas aceitem mais o futebol feminino a gente não quer ser aceita a gente quer que as mulheres possam jogar e pronto isso não é aceitação isso é um direito né então eu acho que passa muito por essa diferença de mentalidade e novamente isso quem toma essas decisões quem faz essa área de marketing quem que pensa nesse tipo de coisa e até mesmo essas matérias assim quem pensa numa matéria desse tipo de vamos falar da beleza das atletas poxa nada contra inclusive acho a maurine linda até mas eu não vou assistir um jogo sabe com ela porque ela é linda eu assisto um jogo com ela porque eu acho ela uma baita de uma atleta lamento muito que ela tenha saído da seleção brasileira porque era uma jogadora que poderia ter jogado essa copa então assim vai ser muito a gente vai ficar muito chovendo no molhado aqui pra falar disso a gente falou se trechou bastante aqui falando um pouco sobre a história do futebol feminino a questão do machismo do patriarcado e a verdade é que quando esse programa for a hora a Copa do Mundo já vai estar acabado porque a gente tá gravando um dia antes da final então a gente não sabe nem quem ganhou a Copa do Mundo ainda a gente sabe que o Brasil foi eliminado e que de fato essa Copa ela trouxe um outro patamar pra visibilidade escolas de futebol voltado pra meninas estouraram de matrícula agora o ponto é o que que você vê agora fazendo já o trabalho mais de cientista política jornalística como você vê você deslumbra agora o futuro do futebol brasileiro pós o afan da Copa do Mundo como é que você consegue prospectar isso? Bom primeiro a gente tem que levar em consideração que copas e eventos esportivos no geral sempre tem aquele pico de interesse e depois cai tanto que a gente tem os famosos torcedores que assistem os jogos até do Brasil masculino mesmo só de 4 em 4 anos então tem uma fase de empolgação aí que eu acho que passa durante a Copa e que muita gente que super abraçou a seleção feminina durante o Mundial talvez dê uma sumida pelo menos até o ano que vem na Olimpíada mas por outro lado eu acho que criou-se uma uma imagem diferente da seleção feminina porque a gente teve uma divulgação muito massiva dessa Copa muito e o fato disso passar na Globo especificamente acho que foi muito fez toda a diferença não é a primeira vez que um jogo é transmitido pela TV aberta que uma Copa foi transmitida a Band sempre transmitiu as Copas mas eu acho que a Globo ter feito esse trabalho e de ter levado não só jogadoras nos programas esportivos mas ter feito perfis delas mostrar também quem estava cobrindo essa Copa colocar mulheres para falar sobre o futebol feminino então criou uma representatividade muito maior as pessoas ainda recaem muito sobre Marta, Cristiane e Formiga mas hoje elas já conhecem mais a Tamires elas já conhecem mais a Mônica ainda que sejam veteranas também da seleção mas foi uma uma Copa que abriu os olhos para uma Andressinha por exemplo Ludmilla Ludmilla Andressinha Debinha jogadoras que são jovens e que são o nosso futuro da seleção então eu acho positivo primeiro de você tornar essas atletas mais conhecidas e também você mostrar que o futebol feminino pode ser sim de alto nível porque muita gente que acompanhou essa Copa não acompanhou só os jogos do Brasil viu a França jogar e a França há 10 anos atrás não era nada no futebol feminino e se pontuou com um timaço ver os Estados Unidos que sempre batem todo mundo nas Copas o crescimento da Inglaterra o crescimento da Inglaterra é um ótimo exemplo o quanto a Inglaterra tem investido no futebol feminino na liga local e até falando de uma jogadora específica aquela Lucy Bronze joga demais assim crie ela no meu time então você vê as seleções e você vê também como a Europa está forte no futebol feminino Holanda Espanha sabe times que realmente tem chamado muito a atenção estou surpresa com a Holanda na final? mais ou menos eu fiquei até contente é um time que eu gosto de ver jogar e eu tenho uma simpatia muito grande pelo trio de ataque delas também acho elas ótimas e a primeira vez na história que uma final de Copa do Mundo vão ter duas técnicas não, é a segunda é a segunda? é a segunda em 2003 já teve uma final entre duas técnicas mulheres mas é surpreendente que em oito edições de Copa do Mundo só duas você tenha mulheres técnicas na final esse é um outro ponto que eu queria conversar com você porque a gente estava conversando ali no backstage antes de começar o programa de que a gente estava falando sobre jogadoras jogadoras quando se aposentam e que no Brasil no futebol masculino jogador quando se aposenta ele tem tudo muito já bem encaminhado nos seus futuros e que eu estava vendo contando pra você que eu estava vendo uma reportagem que a Elaine que jogou as primeiras Copas do Mundo pela seleção brasileira quando se aposentou teve que dirigir ônibus passou pro ataque executivo daí você me contou que ela já tem hoje um food truck alguma coisa assim a Elaine eu acho que é até legal a gente comentar foi ela que marcou o primeiro gol do Brasil na história das Copas em 91 contra o Japão acho que é uma boa curiosidade um marco na história é claro e que outras jogadoras eu estava vendo a Daniela Alves que já é um exemplo mais recente que ela terminou ela teve que interromper a carreira por conta de uma lesão e ela foi trabalhar no açougueira ela foi trabalhar como açougueira e o legal é que a reportagem que eu estava vendo de certa forma estava trazendo uma romantização disso do tipo nossa ela se machucou teve que terminar a carreira mas olha ela não desistiu está aqui cortando carne e vendendo carne no açougue e eu estava pensando que se isso fosse feito com um jogador masculino certamente a matéria seria num tom extremamente trágico nossa olha como deu errado a vida dele agora ele terminou aqui defendeu a seleção mas agora está aqui cortando carne e que é um olhar que de fato já existe um olhar pobre para atleta quando ela está em atividade quando acaba é pior ainda acho que é pior ainda também porque agora a gente está começando a registrar nossas atletas então além de tudo tem isso é uma aposentadoria sem o registro na carteira profissional e isso é complicado para uma jogadora como é que ela vai entrar no INSS sem esse tempo de contribuição a gente pensando já pelo lado econômico mas também porque elas ganham muito pouco no futebol feminino agora a gente tem mudado um pouco essa cultura de salários mas ganhava-se muito pouco ganha-se muito pouco ainda então muitas delas tem que ter um plano B ou uma atividade paralela justamente para quando isso acabar até porque atletas de alto rendimento a carreira deles acaba jovens assim né com 30 e poucos anos no caso de uma formiga que é um que é um fenômeno que em 41 está jogando copa mas assim com 30 e poucos a maioria está se aposentando e geralmente é uma idade que é considerada um auge profissional em outras áreas essa questão toda das jogadoras eu vejo sim esse problema de você romantizar muito mas também é um pouco de um meia-culpa porque como que você vai criticar uma coisa que você não apoia então até falando da Daniela Alves que você citou agora a Daniela foi uma que conseguiu uma saída muito legal para a carreira dela ela foi estudar e hoje ela está nas categorias de base do Corinthians está treinando a sub-17 espero vê-la um dia na seleção brasileira porque é muito legal mesmo que ela faça esse trabalho e você precisa de ex-jogadoras e essa cultura tem mudado entre as atletas também de estar pensando mais em estudar tanto que muitas delas estão criando esse pensamento crítico de estudar de fazer um curso de gestão de tentar ficar no futebol feminino para melhorar isso para as gerações futuras e até eu queria contar uma historinha aqui rapidinha falando da camisa 7 da Holanda a Shanice Van Nansanden que é uma jogadora que muita gente conhece porque ela entra no gramado de batom e rímel toda maquiada e tudo mais mas ela é uma atleta super explosiva corre pra caramba ela fica na ponta esquerda da seleção da Holanda e ela ela tinha um plano de ser cabeleireira até dois anos atrás antes da Holanda conquistar a Eurocopa então olha que loucura há dois anos atrás uma jogadora da seleção da Holanda estava planejando ser cabeleireira quando acabasse a carreira dela no futebol e depois da Eurocopa quando a Holanda conquistou seu primeiro torneio internacional e aí ela foi convidada pra trabalhar no Lyon e o Lyon hoje é o melhor time do futebol feminino na Europa já tem muitas Champions League no currículo ela hoje ganha um salário que permite a ela pensar numa carreira dentro do futebol mas é muito louco isso se você for pensar que há dois anos atrás uma das jogadoras mais bem pagas talvez do continente estava pensando em ser cabeleireira não tinha prospecção de conseguir trabalhar dentro disso exato então até hoje você vê algumas jogadoras que já estão pensando num plano B ou C ou D pra quando terminarem o futebol porque sabem que o futebol não tem um futuro ou que elas não podem ter um futuro no futebol e ao mesmo tempo e isso é curioso essa cultura está começando a mudar um pouco então assim é fazer um estudo é poder trabalhar numa área de administração algo de gestão de esporte uma análise de desempenho elas estão começando a descobrir que existe um nicho pra elas ali sim é e no passado eu estava estava lendo um pouco saiu um dado que parece que a jogadora a jogadora de futebol mais bem paga do mundo e se eu não me engano é a Alex Morgan ela recebia não sei quantas dezenas de mil vezes menos do que o Messi e aí o jornalista que tinha uma tendência muito conservadora ele basicamente falou o seguinte é mas a gente tem que entender que provavelmente o Messi ele rende dezenas centenas de mil vezes mais valor de mercado do que a jogadora aí entra uma questão pra mim do próprio capitalismo em si de que nesse regime em que atividades masculinas são sempre mais valorizadas e a inserção de mulher dentro dessa atividade é sempre prejudicada pelos agentes que querem manter as formas como estão a gente não pode usar enfim alegar que o método de geração de valor é justo pra definir quem ganha mais e ganha menos o futebol feminino ele sempre tá com uma desvantagem assim muito grande em detrimento dos homens não e tem uma questão é muito difícil você fazer essa comparação de salário porque boa parte do dinheiro que esses atletas ganham vem por fora né não é necessariamente dos clubes então quanto que o Messi ganha de patrocínio quanto que ele ganha de direito de imagem isso infelizmente é muito difícil de comparar com o quanto a Alex Morgan ganha nas mesmas categorias assim então onde você começa a tentar limar um pouco essa diferença nas premiações e aí cabe muito mais a FIFA as confederações locais a tentar igualar a premiação nessas nessas competições pra tentar trabalhar essa questão dos salários e mesmo assim tem algumas seleções que já fazem isso a seleção da Nova Zelândia por exemplo as mulheres ganham o mesmo tanto que os homens na Noruega também é a mesma coisa então assim dá pra fazer mas eu acho que é uma questão de você ter um pouco de boa vontade também dessas confederações e de quem tá por trás desses campeonatos é uma questão de simples fim é um velho assunto da meritocracia quem quer vai lá e faz não é bem assim as coisas funcionam pra última parte do nosso programa Ju uma coisa que eu queria até pedir pra você aí e falar pros nossos ouvintes pra quem tem interesse a gente tava conversando ali atrás sobre os novos canais de informação que tão aparecendo no YouTube na internet que falam sobre futebol feminino fala um pouco sobre essas pessoas que tão divulgando futebol feminino que tão tratando porque é uma certa dificuldade hoje a gente pode até conseguir ver os jogos só que a TV a internet tá inundada de programas falando sobre futebol masculino a gente não consegue ouvir tanto sobre futebol feminino então conta aí pra gente o que tá sendo produzido o que tá aparecendo aí o legal é primeiro a gente descobrir como acompanhar os jogos né assim porque fica aquela coisa ah eu quero saber como que eu acompanho o jogo do feminino a não ser onde passa a Band tá agora vai transmitir já tá transmitindo inclusive né desde antes da Copa alguns jogos do Brasileirão isso é muito legal assim série A1 se não me engano alguns jogos da A2 também mas tem uma plataforma de streaming que tá exibindo todos os jogos A1 e A2 e a própria CBF tem se encarregado de fazer essa transmissão na internet então no Facebook ou no Twitter agora o canal assim pra você tentar acompanhar o futebol feminino é o Twitter porque tem muita gente legal lá falando sobre as jogadoras e sobre os campeonatos e tem pra todos os gostos assim então o pessoal vai tá falando do estadual mas vai tá falando do Brasileirão A1 e A2 e vai tá falando da Libertadores vai tá falando de campeonatos dos outros países também então vai ter alguém falando da Bundesliga ali na Alemanha ou falando do campeonato francês ou da Champions League e aí pra citar alguns desses canais assim tem o canal da Dibradoras que eu acho que hoje é um dos mais conhecidos que as meninas fazem um trabalho super legal não só de divulgação da modalidade mas da história da mulher com o esporte então não fica focado só no futebol feminino mas a relação da mulher com os esportes no geral o Planeta Futebol Feminino e aí eu tiro o chapéu pra galera do Planeta Futebol Feminino de eles estão cobrindo tudo não sei como eles conseguem tempo pra cobrir tanta coisa mas eles estão não é uma equipe muito grande não tem uma equipe muito grande mas assim todo mundo ali faz um esforço coletivo e é e é um canal do Rafael Alves assim que é um dos caras que mais conhece de futebol que eu conheço assim um cara super bacana e o próprio Rafael é um cara muito legal da gente seguir nas redes sociais tá sempre falando e tem uma equipe bacana a Amanda Marinho também fala muito a Duane e as duas tocam um podcast que é uma delícia de ouvir que é o Passa no DM que é meio divertido meio debochado tem não em outra plataforma eu sigo elas muito no Twitter e aí a partir de lá eu já clico pra ouvir no podcast mas tem vários vários desses de você baixar podcast mas se for no Twitter a gente consegue encontrar sim Passa no DM DM mesmo de departamento médico e as meninas elas tem esse estilo mais debochado mesmo é um podcast super à vontade parece que tá sendo na sala da sua casa assim e tem citando aqui a Olga Bagatini no Yahoo Esporte que tem um blog que é o Deixar Ela Jogar também promove uma coisa muito legal sobre o futebol feminino Ana Carolina Silva no All que tava cobrindo a Copa na França é outra também que fez um trabalho bem legal as meninas do Joga Amiga que é um projeto até pras mulheres que estão interessadas em começar a jogar futebol e não sabem como seja porque pararam de jogar há muitos anos ou nunca jogaram na vida não tem problema se você tiver 40 anos e nunca tiver encostado numa bola elas tem aula pra todas as idades e pra todos os estilos e cobrem também as competições então é um é um perfil legal de você seguir um projeto legal de acompanhar tem as meninas do Joga Delas que também é outro canal que eu conheci faz pouco tempo e que tem feito um trabalho bacana e tem uma turma aí que eu acho que a gente tem que reverenciar porque eles chegaram quando isso aqui tudo era mato então é a Luciane Castro a Lu Castro que é uma das pessoas que mais conhece assim de futebol feminino tem o Edson Lima que inclusive tem um grupo grande no Facebook uma página nas redes sociais que é a vitrine do futebol feminino você acha ele no Instagram no Facebook e ele é um cara muito bom pra lidar com memória do futebol feminino e que fica aí até um apelo para os pesquisadores como nossa muita parte do nosso público vem de pessoas de pesquisadores gente da academia que homens são muito bem-vindos para estudar o futebol feminino não, lógico acabei de citar o exemplo aí tem o Rafa você tem o Edson e o Edson está presente em vários dos jogos do Brasileirão então é um cara que está super por dentro tem muita coisa para ser estudada não, então ele está presente em tudo então assim tem uma galera legal a própria Federação Paulista também tem feito transmissões interessantes do Paulistão e sempre com repórteres mulheres em campo narradoras mulheres então a gente está vendo trabalhos sendo construídos aí e gente que está tentando tocar por conta própria muito, né a mídia ainda é muito alternativa mas está se consolidando mais e aí eu acho que é muito legal a gente dar espaço para essas pessoas falarem também porque é gente que está acompanhando e que não vai acompanhar só de 4 em 4 anos a gente que está acompanhando no dia a dia mesmo e agora diz da gente encerrar fala qual o seu arroba no Twitter para o pessoal seguir e também você é bem ativa lá, né um pouco demais eu acho se vocês quiserem me ver falar umas bobagens no Twitter mas especificamente falo muito de futebol feminino meu arroba é arreguiju aí eu vou ter que soletrar né porque meu sobre o homem é essa desgraça mas a-r-r-e-g-u-y vai estar vai estar também na foto no nosso Instagram nota de rodapé só vocês virem lá que a gente vai deixar ali também o arroba do Twitter e do Instagram dela para quem quiser seguir Ju muito obrigado por essa conversa eu adorei foi muito bacana aprendi bastante espero que enfim continue ganhando cada vez mais espaço futebol feminino eu que agradeço o convite foi um prazer vir falar de futebol feminino com vocês e aí para agora vocês ficarem aí nesse finalzinho de tarde desconstruindo Amélia da Pitch